Foi uma reunião com todos os dirigentes partidários, com todos os dirigentes partidários estaduais, regionais, na qual nós definimos um calendário de eventos até o fim do ano, que vai culminar em dezembro com uma convenção nacional que elegerá uma nova executiva e também com um congresso que vai definir o novo programa do partido e um novo estatuto do partido. E essas duas questões serão discutidas ao longo dos próximos três, quatro meses. O partido não estava dividido, o partido tem divergência, o partido vai continuar tendo divergências e graças a Deus tem divergências, porque nós não somos um partido de pensamento único. O partido de pensamento único é o partido comunista. Nós somos um partido exposto à variedade de ideias, de opiniões e essa discussão é que leva a uma convergência de um ideal em comum do partido. Essa questão de ficar ou não no governo pertence ao presidente da república. O presidente da república é quem designa, escolhe ministro, bota ministro e ele está à vontade para fazer o que quiser. As nossas posições congressuais não dependem disso e nossa agenda, sim, ela continua independente de qualquer coisa.